Escreveu assim, botou o nome dele, né? Minha madrasta pediu pra eu escrever. Esse é o título da mensagem dele. Porque no chat tem uma mensagem, título, né? Foi, porque ontem ela conversou conosco e nos contou a história de como vocês nos últimos três meses se envolveram ardentemente. E como ela disse que gostaria de parar, mas que não tem o desejo em si de o fazer e encontra em você uma pessoa que está completamente apaixonada pelo que está acontecendo. Eu disse a ela, de toda calamidade que isso envolve, começar com seu pai, passa por você, você e seu pai, ela e seu pai, ela e você. A vida pode nunca mais ser a mesma, se vocês insistirem nisso aí. E pra que ela volte a ser alguma coisa que se chame fundamentalmente de vida e de bem entre vocês, decisões de uma consciência muito superior tem que ser assumidas por vocês, senão o que se plantou, meu filho, é da certeza de muita dor, muita calamidade, muita angústia pela frente. Muita, muita mesmo. Quero ouvir você então. E obrigado por ter atendido a minha solicitação e ter escrito aqui. Eu não sei o que você vai dizer, Deus sabe que eu não sei. O Braulio só me disse que você estava, mas eu nunca peço antecipação nenhuma. Então eu vou ouvir como todos os demais ouvirão. E aí, Braulio? Vamos lá? Vamos. Minha madraça pediu pra eu ouvir o programa e eu não consegui. O programa de ontem. Mas ela me contou o que você falou pra ela e basicamente você colocou um medo na cabeça dela. Todo mundo aqui em casa vem de igreja, crente. Eu estou de saco cheio com isso. Tudo é medo do diabo, medo do inferno. Eu estava quieto no meu canto, ela veio mexer comigo. Eu resisti no começo, corri dela. Eu fiquei assustado porque... Posso fazer um parêntese? Sim. A primeira coisa, filho, é uma pena que você não tenha ouvido porque você ia ver que se ela ficou com algum medo na cabeça não foi porque eu falei do diabo que eu não falei nem do inferno não toquei no nome dele, nem no assunto nem nada nem Deus com uma ameaça eu falei do mal basta o mal em si o mal que ela está fazendo a si mesma fazendo a seu pai fazendo a você você fazendo a si próprio fazendo ao seu pai fazendo a ela é uma troca de coisas que não são boas você provavelmente esteja com o coração muito cheio de agonias pra entender a gravidade do que está acontecendo e também, pelo que eu já percebi você está traumatizado o suficiente com religião pra que qualquer coisa que venha de alguém a quem você associa uma ideia de pastor aí me associa a um pastor ela diz ó, ouviu Caio, é um pastor aí você já pensa em igreja já me malafagizou já me fez um monte de coisa eu já não sou eu pra você e não quis assistir o programa então você não tem a menor ideia de quem fala com você e nem o que eu penso e nem de fato o que eu disse a ela porque, olha só você me assistindo você vai poder entender o que eu disse a ela ela mesma não tem condição de me interpretar completamente pra você esse é o mistério ela pode tentar mas ela não tem a condição de me interpretar pra você e na hora que eu estiver falando e você vendo lá o que você não quis ver ver ontem eu sei que tem um interpretador é isso que vocês não entendem tem um interpretador entre mim e você porque o meu desejo é de falar a verdade em amor então o interpretador que é o Espírito Santo faz a mediação entre mim e você aí você começa a compreender não só o que eu digo mas pra além do que eu falo e essa capacidade ela não tem nesse sentido ela me atrofia ela nunca me aumentará no que eu digo a você sobre o Evangelho por isso filho recomendo coragem pra assistir o programa de hoje porque eu não direi hoje as coisas de ontem porque dia nenhum eu digo as mesmas coisas porque eu mesmo não chego aqui com coisa nenhuma pra dizer a ninguém então o que acontece acontece e aí vamos lá eu fiquei assustado porque olha 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 como é que ele está tudo é medo do diabo medo do inferno eu estava quieto no meu canto ela veio mexer comigo eu resisti no começo corri dela eu fiquei assustado sabe porque ela vai pra essa bolsa de gureja quase todo dia meu pai não sai de lá mas o carnaval ficava até tarde vendo mulher pelada aqui reclamando como o mundo está perdido mas ele não sai da TV eu gosto dela bundinhas mexendo e o mundo está perdido o mundo está perdido e ali eu não quero ouvir tem que falar tem que profetizar contra as bundas ao vivo na Sapucaí está tudo perdido tudo perdido vivendo lá as bundinhas meu Deus a bunda é bonito a Sapucaí é só um showzão é um ciclo de solé brasileiro eu devo vocês estão muito atrasados é uma perda de tempo não tem bunda nenhuma ali só tem um monte de musculadas ai meu Deus eu vejo aquilo não sinto nada é está muito plastificado eu não sinto nada eu não sei eu devo estar olha eu não estou broxa não né não estou não estou graças a Deus não estou não mas espiritualmente falando assim eu entrei num estado de broxice geral tudo que deixa esse povo de pinto duro não me diz nada coisa nenhuma carnaval não me diz nada carnaval é de rua eu só penso em desconforto se for em Olinda e companhia e Bahia eu só penso em asfalto molhado de xixi com aquele bando de gente se esfregando ali numa xixizada cansativa e se for na Sapucaí é um desfile de vaidades só vaidades ninguém está interessado em samba acabou samba é desfile de vaidades é cada um querendo fazer a sua performance só isso é um circão meu Deus tudo cansativo você vê meu filho como você chegou no lugar errado você devia ter visto o vídeo de ontem porque quem está careta aqui comigo é você me falando coisas que eu abomino eu estou na outra mas faz de conta já que você não quis me assistir ontem eu tenho que te assistir agora a gente podia ter ganho um tempo danado você já chegaria aqui com 10 páginas viradas para não me falar bobagem que eu concordo menos que você eu inventei o desacordo e você não tinha nascido entendeu meu filho e aí é isso aí eu gosto dela só detesto hipocrisia eu queria muito ela para mim o resto da minha vida eu sei que é errado mas tenho medo dos meus pensamentos se eu perder ela meu pai batia na minha pensamentos porque eu disse para ele assistir ontem eu sei que pensamentos passam pela tua cabeça e você disse os pensamentos eu disse quais eram os pensamentos estão lá no meu facebook procura lá bota o endereço aí juda do meu facebook para ele entrar lá você vai achar a história de uma mulher que está tendo relações sexuais com enteado de 16 anos está lá pode ir lá você vai ver você tem que ver senão você não vai se ajudar agora os pensamentos são óbvios claro filho olha só a bomba que você é criado em igreja saturado de igreja ouve falar no nome de Deus e de Jesus você associa logo a esse bando de pastor calhorda que você conheceu essa hipocrisia inominável que você assiste lhe dá quase que irisipela precoce cólica ouvir essas coisas você já estava nesse estado de raiva há muito tempo aí seu pai se casa com uma crente jovem bonita gostosa gostosa toda acrentalhada toda hipocritamente ungida mas gostosona e também hipocritona ungidamente hipócrita transforma frequência em igreja e em devoção a Deus e fofoca de igreja em assunto espiritual aí volta pra casa com um tesão banado um casamento que não casou ela com teu pai vê o garoto aí o revoltado o revoltado cara chega pra ela como nos dias da brilhantinha chega como nos dias do disco chega assim como um travolta em balos de sábado à noite pra ela ela olhou e viu na tua revolta um perdidos na noite que ela tinha vontade de conhecer aí quando ela veio e você disse não ela viu que você disse não cheio de tesão aí o dela aumentou e ela voltou e a maldade começou e você que não tinha nenhuma outra razão superior pra dizer não até o fim você que olha pro seu pai e acha que ele é um hipócrita idiotado fanático que frequenta uma igreja que é um ser superficial que é uma crosta de ser humano que provavelmente ele realmente seja olha pra ele e chama ele no coração de esse cara dentro de você tem uma rejeição pelo idiota paterno que você tem provavelmente uma revolta muito grande por tudo que aconteceu entre ele e sua mãe eu não sei nada das razões pelas quais ele se casou de novo se ele ficou viúvo se foi separação se sua mãe foi embora esse é um outro departamento que só Deus sabe que contribuição trouxe pra traumatizar seu coração também pra deixar a marca de angústia lá aí uma casa toda feita dessa superficialidade evangélica onde piedade é frequência e Deus é medo e Jesus seduz com o pavor do inferno e devoção a Deus se expressa em dinheiro e dízimo essa coisa nojenta vomitante abominável que você assiste por aí plantada no seu coração aí chega a mulher e começa a dizer eu te quero você é gostoso e te pega eu sei quais são seus pensamentos três meses depois você está pegando essa mulher pela frente por trás de cima de baixo ela te descacetou te desvirginou a alma não que você fosse virgem mas te desvirginou no nível de uma intimidade sexual que você nunca tinha tido com uma volúpia sexual carregada e ungida pelo proibido macabro o que faz tudo isso se transformar em algo enfeitiçado na sua alma com um poder que transcende a sua compreensão por enquanto meu filho então eu sei quais são seus pensamentos quando você pensa a respeito disso você gostaria no mínimo de pegar essa mulher e fugir com ela no mínimo é o mais limpinho de todos você gostaria que seu pai morresse você gostaria que alguém o matasse você gostaria que ele sofresse um acidente você gostaria que uma calamidade acontecesse lhe seria favorável se for com ele porque você fica livre para possuí-la porque você sabe que ela é uma grande hipócrita que ela tem um tesão danado em você mas que ela fica dizendo que tem que parar ela sim se sente na necessidade de parar até agora por causa de medo e não por causa de consciência eu espero que chegue o dia em que ela decida parar porque compreendeu o mal que está fazendo a si mesmo a você ao seu pai a vida não é assim se ela não ama seu pai que deixe seu pai que se separe do seu pai que vai embora daí que largue vocês e se você quiser correr atrás dela para viver a sua tragédia particularizada vá fazer isso depois mas que ela não fique aí que ela vai embora daí porque aí é que não dá para vocês continuarem nesse engano porque grande é a sua hipocrisia também isso é diferente meu filho hipocrisia de revoltado parece sinceridade juvenil é hipocrisia de traumatizado parece direito adquirido hipocrisia de adolescente é batizada com o nome de rebelião necessária mas você é um grande hipócrita também meu filho hipocritaço só é traumatizado com a religião das hipocrisias convencionais mas você está vivendo uma hipocrisia filial daquelas horrorosas praticado por um pastor em relação a uma ovelha deixa você horrorizado agora você praticando contra o seu pai faz você se justificar dizendo ele é um hipócrita ficou o carnaval todo aqui vendo bundas e dizendo que temos que salvar o mundo a hipocrisia do seu pai foi a justificativa para a sua meu filho hipócrita e aí meu pai batia na minha mãe que morreu com 27 anos de câncer deve ter sido de raiva eu imagino que sim deve ter se matizado e ele já bateu na minha madrasta todo mundo dentro dessa merda dessa igreja cara eu acredito em Deus mas acho que Deus saiu de dentro dessas igrejas há muito tempo com certeza meu filho foi por isso que eu disse você devia ter me ouvido ontem porque em relação a isso fui eu que inventei o desacordo você está perdendo tempo chovendo no molhado a gente podia estar anos luz na frente se você tivesse me ouvido ontem tivesse sido um macho de me ouvir e aí o pastor da igreja deles saiu na TV esses dias preso com drogas e armas no carro e os dois babacas aqui continuam acreditando a inocência dele eu vi aí na internet me mandaram eu não vi não é de onde eu não me lembro é uma cidade do interior aqui do Brasil se eu não estou enganado preso com armas no carro tráfico de armas e outras coisas e drogas é e drogas então foi lá e aí e os dois babacas aqui continuam acreditando a inocência dele cara estou descrevendo nem sei nem sei pra que porque pelo que ela me falou tu foi mais um que colocou medo do diabo nela então ela me ouviu desculpa as minhas palavras mas eu falo o que eu penso ele não me viu e não me entendeu perdeu tempo você está aí você está aí meu filho por favor você está me ouvindo agora já deu pra sentir que você veio aqui choveu no molhado se você tivesse me ouvido ontem teria sido outra pessoa me escrever aqui teria sido uma conversa muito mais produtiva e positiva do que essa conversa boba porque me assista e julgue como um macho você está comendo a mulher do seu pai então fale comigo como um homem eu estou lhe pedindo como um homem me ouça como um homem não tenha medo de mim e vá ver se eu falo com a autoridade de qualquer outro poder que não seja só o poder de Deus da verdade da coerência da honestidade da sinceridade de um homem falando quanto ser humano é só isso diabo eu não preciso do diabo pra falar nenhuma verdade de Deus não preciso de inferno não preciso de lago de fogo não preciso de nada a verdade límpida a luz é o que nos julga e é da luz que você tem medo por causa dos seus traumas com a religião você meteu na cabeça que qualquer outra coisa que parta de alguém que fale em nome de Deus vai ser tão maluco quanto aquilo que caracterizou tudo que você viu e olha o que você viu não é nada você só tem 16 anos há 16 anos atrás meu querido eu estava atravessando por um corredor polonês que você se viver mais mil anos talvez não vá nem entender o que é que é apanhar tanto daquilo ali há 16 anos atrás eu já tinha desistido há 20 anos atrás desistido de ser presidente da associação evangélica dos brasileiros por dizer pra todo lugar já vir dizendo desde a década de 70 que isso era o que isto é e que isso ficaria tão ruim quanto isso se tornou então me poupa meu filho você nasceu há 16 anos atrás começou a descobrir que tinha um umbigo há oito então por favor não perca meu tempo nem o seu me assista pra você não vir falar bobagem porque eu só estou convidando você pra ter uma conversa de homem só depois de você me assistir você vai começar a entender que a conversa é no outro mesmo de que o que eu estou falando aqui não adianta nem ir adiante hoje porque você não veio em condições de compreender e eu não vou repetir tudo o que eu disse ontem foi por isso que eu pedi pra você ouvir está gravado e se você quer tratar isso como homem se você diz que crê em Deus é só no que eu creio eu não creio em mais nada eu não estou aqui por causa de mais ninguém eu creio em Deus fazes bem até o diabo creio treme e eu também creio há mais tempo que você creio e dou minha cara pra apanhar todo dia porque creio nele mas não vou repetir o que eu disse ontem filho filho se você é homem você que pega a mulher do seu pai que você chama de babaca pelo amor de Deus não seja babaca tem um homem aqui convidando você a assistir o que eu disse ontem vá assistir o que eu disse ontem no facebook temos mais 56 minutos depois de ouvir se quiser fale hoje comigo aqui ainda ou então amanhã de manhã depois das 10 da manhã eu estou aqui com você eu paro agora Jesus eu entrego entrego esse teu filho a ti ele está tão tomado de raiva de desejo de eroticidade e de abominação pelo que ele mesmo sente experimentando sentimentos ambivalentes porque de um lado ele sabe que é perverso o que está acontecendo de um outro lado ele abomina tanto a hipocrisia dos agentes e dos personagens desse cenário que ele tenta se justificar e recorre acovardadamente aquilo que ele usa para justificar a maldade que ele sabe que pratica hoje e que ele julga ser no mínimo apenas equivalente a maldade dos demais hipócritas e safados porque quem tem um pastor traficante de armas e de drogas tem o direito de comer a mulher do pai mostra para ele que ele é idiota assim e acorda a alma do teu filho se fosse meu neto eu sacudiria e viria e ao contrário para ele acordar eu não preciso te encarar no inferno é aqui no chão da terra que eu te chamo para olhar dentro dos meus olhos em nome de Jesus e se enxergar na verdade meu filho por favor Jesus realiza-se bem pela vida dele em teu nome Senhor amém amém Senhor vá me ouvir e volte 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 e aí me perdoe eu não consegui ter visto seu programa Caio eu sinto amor em você e sinceridade como eu faço para parar com esse sentimento meu ele tem que desistir não pode mais transar com ela ela teria que ter a coragem de resolver a questão dela com o pai dele porque ela foi procurada porque que uma mulher casada enteada madrasta de um rapaz de 16 anos vai procurado procurá-lo sendo casada com o pai é porque não ama o pai é porque está na vade isso ele não enxerga ainda ela mas ela está na vadiagem porque isso é vadiagem cara não tem outro nome é o nome disso é putaria o profeta Oseias diz que isso é pior do que putaria não é o que o profeta Oseias diz se quem me dera ele que era aquele corno lá de Gomer ele diz quem me dera diz para os filhos a vossa mãe fosse como uma rameira fosse como uma prostituta que fica de quatro ali para todo homem carcar mas depois que cada um carca joga uma grana na frente dela está sendo remunerada pela posição agora a vossa mãe não ela dá pelo cio ela dá de graça vossa mãe é adúltera vossa mãe é vadia diz o senhor o profeta Oseias então ela coitada como milhares de outras evangélicas que vivem essa piedade de frequência a tempo que tem medo do inferno tem medo de Deus tem medo do diabo tem medo de tudo mas não conhecem a Deus não conhecem o evangelho é justamente porque só conhecem medo que não conhecem a Deus porque Deus é amor e sem amor de Deus no coração ninguém tem consciência e medo meu querido a gente sofre de medo um tempo depois a gente resolve medo com cinismo cinismo é um remédio para o medo a gente testa o medo assim bom deixa eu dar uma vez se não caiu um raio do céu na minha cabeça deixa eu ver não caiu foi um orgasmo danado aí a gente eu fiz um perra no filho do meu marido assentei lá e aterrei o garoto e ai tive um orgasmo não caiu um raio na minha cabeça deixa eu tentar de novo aí senta a segunda aí vai aí vai aí vai daqui a pouco o negócio virou aquela galinhagem doida mesmo entre os dois o medo acabou aí ele já comeu essa mulher mais do que o pai sequer sonhou em pegá-la e ele sabe disso e a mulher sabe disso então o que essa mulher está fazendo nessa casa galinhagem ela foi pra que pra essa casa coitada pode não ter sido a decisão dela claro que eu creio que não foi mas ela foi e se tornou ela que vive com medo do diabo foi ser diabo dentro dessa casa porque o que ela construiu aí meu querido como é que a gente vai tirar essa multiplicidade de anzóis dessas carnes sem ferir ninguém sem ferir ninguém pense humanamente falando é impossível então a primeira coisa que a dignidade manda essa mulher fazer é chegar e dizer eu tenho que resolver a causa do problema a causa do problema é que eu não amo o pai desse menino assim como ela não ama ele também claro que não ama senão não faria isso não, não amaria se ela amasse ela não botaria um arpão ela enfiou um arpão na alma dele um arpão que o Espírito de Deus vai tirar mas ela enfiou um arpão que psicólogo nenhum tira meu amigo nenhum fim de semana intensivo de psicoterapia vai tirar só Deus ela não ama ela está no cio com tesão danado e dá tesão para quem não tem amor de Deus temor de Deus consciência vive só como uma mamífera evangélica onde tudo é proibido 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 vai gerando uma poupança de cio e de tesão para se derramar da pior maneira possível porque o excesso de proibição produz a vontade de expressar o desejo da maneira mais grotescamente extremadamente possível e escondido e escondido aí poucas coisas são mais grotescas do que comer o enteado ela não ama ou fazer o menino comer a mulher do próprio pai ou fazer o garoto ficar doido por ela que é um outro ato de egoísmo que ela provavelmente não enxergou mas ela viu que o menino está numa situação que passa na cabeça dele vontade de matar o pai para ficar com ela isso dá um tesão doido tem alguém que quer matar por mim que me deseja até não a sua morte mas até matar alguém por mim isso gera um tesão mórbido numa alma religiosa que se alimenta de sombra e de culpa isso é uma desgraça de bruxaria existencial e psicológica sendo feita no coração LSD não causa um mal tão grande como? um LSD não isso é bobagem estou falando de droga do inferno então ela é que tem que começar a ver essa história e admitir que ela não ama o pai do menino deixar essa família se ela não ama esse homem se ela amasse ela não faria isso ninguém que ama uma pessoa faz porque isso é uma trixanagem não é nem uma sacanagem uma trixanagem é uma trixanagem é muita safadeza uma pessoa que tivesse o mínimo de amor de dignidade não faria isso sabe se estava com tesão desse doido pelo garoto ia enfiar um poste na genitália do outro lado do mundo mas não ia fazer isso então ela tem que se converter desesperadamente a Jesus e o primeiro passo é a admissão de que ela está como um diabo nessa história um diabo humano que é o diabo que é perigoso é o diabo humano e ela precisa entender que ela não ama esse homem não ama esse menino nessa casa ela se transformou numa hidra tudo que ela toca vira pedra e ela tem que ter a coragem de se decidir em relação a isso e deixar essa situação deixar essa família essa situação é esse conjunto de coisas ela tem que ir embora ela deveria desaparecer porque senão ela vai cometer uma outra safadeza quer dizer estou deixando teu pai mas me encontra aqui vai me comer lá e aí meu querido como ela não ama esse garoto ela só vai ferrar a alma desse garoto mais uns anos depois vai atropelar esse menino que ou se mata ou mata alguém ou se droga para sempre ou se arruina eternamente enfim é uma história tão repetida que a gente fica cansado de ver a pessoa indo para o abismo como tantos vão para o abismo e não poder fazer nada então essa mulher minha irmã espero que você esteja me ouvindo querida corta aqui eles estão lá cara é estão olhando você tem que tomar uma decisão radical tem que tomar uma decisão radical querido você entrou não planejou nada disso mas por você não ser convertida por você só ser evangélico e ser evangélico não é nada meu Deus é igual ser Hot Valley Pitbull espírita esse evangélico também é uma coisa só não é nada não faz ninguém conhecer Deus não muda o coração de ninguém só faz o cara piorar muitas vezes fica a casca grossa confunde Deus com o templo devoção com o dízimo culto com frequência e vira esse ser cascoso vira essa coisa impermeável feia oca por dentro e pra fora só esse comportamentalismo estereotipado e nojento e sem Deus você tem que se converter minha amiga enquanto é dia antes que uma calamidade maior aconteça na sua vida na vida desse meu irmão de 16 anos e na vida do pai dele não interessa o nível de hipocrisia dele é um o seu nível de hipocrisia mulher é um outro e o nível de hipocrisia do filho é um outro mas é tudo hipocrisia porque ninguém faz o que vocês estão fazendo sem muita mentira hipocrisia e sacanagem então você tome a decisão de sair dessa casa de dizer não dá não amo ninguém aqui não só foi um surto foi conveniente na hora eu pensei mas eu não amo em nome de Jesus tenha coragem de tomar a decisão que você tem que tomar e tem que fazer como Abraão fez com H tem horas tem horas que não dá mais pra visitar não dá mais pra mandar recado não dá mais pra ser amigo de facebook não dá pra mais nada tem que romper pra sempre e você filha criou uma circunstância na qual isso tem que ser decepado como Jesus disse é um braço a ser cortado Jesus disse corta porque é melhor tu entrares na vida sem um braço do que tendo os dois não teres mais vida só um arremedo de existência arranca o olho pra que tu vejas desce a perna pra que tu andes nesse estado de septucemia relacional de infecção generalizada que foi o que esse caso de vocês gerou aí a medida tem que ser drástica e a drasticidade é essa você vai ter que que é cortá-la não é cortar e nem tirar o olho ela vai ter que ir ela é um membro que tem que ser decepado tem que sair pro bem da família da família toda ela tem que ir ela não ama ninguém então ela não está nem renunciando a nada exceto a maldade porque se tivesse amor em algum lugar nada disso estaria acontecendo então a gente não está falando de amor a gente só está falando de tesão renuncia ao desejo renuncia ao tesão renuncia ao conforto material renuncia a reputação seja o que for mas ela não precisa dizer nada pra ninguém ela é livre no evangelho e na constituição brasileira pra dizer pra um homem a um homem não quero mais continuar casada com você porque não amo você e não precisa dar maiores explicações e pronto mas vá vá você será salva na sua renúncia e no converter seu significado do evangelho que até agora não entrou em você você só é uma evangélica amedrontada mas não conheceu o amor de Deus não conhece o constrangimento do amor de Cristo que é o que causa em nós essa diarreia de conversão de mutação que coloca a gente com cólica intestinal pra andar em obediência a Deus não por causa do medo de nada mas por causa de um constrangimento intrínseco na consciência é o que precisa e é o que eu peço a ti que faças e que tires o véu do entendimento deles todos pra que eles enxerguem e vejam tira o véu da mente desse teu filho de 16 anos que poderia ser meu neto tira o véu do entendimento dele pra que ele veja tira esse véu dessa crosta de erotismo religiosidade essa casca agroxice do coração da tua filha pra que ela se enxergue ela se quebrante eu peço que ela se arrebente não de medo do inferno mas de constrangimento pessoal diante do mal que ela está trazendo pra dentro da vida dela e da vida de outros o inferno é ser assim e é provocar isso por favor só tu podes curvá-los diante de ti e gerar neles uma decisão porque nada disso acontece sem decisões únicas radicais insofismáveis e definitivas em nome de jesus amém e aí ele fala assim eu sinto muita mágoa e raiva não sei como explicar não sei se você me entende mas eu queria parar mas não quero suas palavras me machucam entendo tudo acho que pessoas da minha idade é diferente entender tudo isso com essa mentalidade toda sabe eu entendo tudo eu tenho muita mágoa do meu pai eu acho que ele matou minha mãe eu entendo tudo eu fui iniciado sexualmente por uma babá de 14 anos quando eu tinha 5 e ela me pegou 2 anos eu adorei fiquei malucão no dia que descobri me mandaram embora eu chorei que eu preferia ter sido sepultado porque que ela tivesse sido mandada embora eu não saberia mais como eu não sabia mais como é que eu ia viver aos 7 anos de idade depois que a minha concubina foi descoberta e você acha que eu não sei a gente já teve 16 anos de lá pra cá aos 16 eu estava com 42 de sexualidade eu não sabia mais o que fazer com tanta história sexual isso não é exagero não pergunte aí os antigos vai lá na minha terra todo mundo acha que tudo que eu digo aqui é pouco perto do que aconteceu lá então eu entendo meu filho essa coisa de dizer eu não quero mas eu desejo eu entendo todo homem te entende todo homem numa crise de consciência entendo perfeitamente quando a sua consciência diz está errado é mal é perverso é maligno é uma sepultura eu sei eu sei mas o tesão está presente o cara diz isso pingando molhado doidão desgraçada por que que eu quero isso assim eu te respondo justamente por causa da sua revolta da sua mágoa de tudo que você acabou de dizer o seu tesão é antes de tudo um tesão contra seu pai não é um tesão por essa mulher claro que essa mulher deve ser gostosa ela deve saber dar ela deve dar por muitos muitas entradas e muitas saídas de muitos modos e maneiras e o garoto fica doido não estou minimizando a arte sexual dela não nem a capacidade técnica de uma mulher madura enlouquecer um cara especialmente quando ela também está tomada de cio e de desejo e o desejo dela é por uma coisa inusitada proibida maligna demoníaca que dá um tesão danado nada dá mais tesão do que a coisa demoníaca a coisa demoníaca dá um tesão danado e algo é mais demoníaco quando seja feito da maneira mais usurpiante possível mais ladra possível mais sorrateira possível mais furtada possível mais dissimulada possível aí é que a loucura explora e mais proibida possível e mais proibida então eu entendo o que você está dizendo eu sei como é essa ambivalência agora eu sei uma outra coisa eu já passei por isso muitas vezes na vida esse sentimento que você está tendo aí eu já tive e provavelmente já tive amplificado por centenas de vezes em força e poder meu irmão pelas gravidades de algumas coisas até de alguns compromissos morais que inconscientemente você assume com a sua tragédia de dizer eu já fiz essa calamidade acontecer agora deixa eu mantê-la de tal modo que a sua consciência diz não não quero mas a sua alma arranja pretextos para justificar a estada voltando a você eu diria o seguinte você alimenta sobretudo o seu tesão do ódio que você tem do ressentimento que você tem do seu pai é um tesão contra o seu pai contra o pai que maltratou a sua mãe que bateu na sua mãe que humilhou a sua mãe que esmagou a sua mãe que ofendeu a sua mãe que matou a sua mãe de dor pela hipocrisia pela dureza dele com a religiosidade engessada e perversa dele ele matou a sua mãe de modo indireto mas você assistiu o processo de fragilização até a morte dela pela perversidade do seu pai é esse pai que mata essa mãe casa com uma mulher mais nova gostosa cheirosa e que chega lá e ainda começa a te dar mole e você com raiva do pai interpretando a morte da mãe como um assassinato indireto cometido pelo seu pai abominando a religiosidade deles a espiritualidade de caca deles e esse casamento de araque do seu pai com essa mulher gostosa que te deseja não foi a fome com a vontade de comer é claro aí meu Deus no fundo você nem sabe porque que você deseja tanto essa mulher além de ser porque ela é uma mulher e você é um homem jovem um potro e porque ela conhece a arte do remelejo e deve ter borogodó o que qualquer homem reage a isso do mesmo modo além disso tem esse tesão do ódio o tesão da amargura o tesão da vingança o tesão da desforra contra o seu pai e aí eu lhe digo uma coisa meu filho você vai ter tesão nessa mulher enquanto você não perdoar seu pai enquanto você não perdoar seu pai você vai ter um pênis duro pra essa mulher é a sua maldição psíquica gerou-se uma equivalência entre a sua raiva e a sua convicção de que o seu pai não de maneira direta mas de muitas formas indiretas através de mil formas de matar matou a sua mãe isso aí presente e incorporado na oferta da atual mulher dele que substitui a sua mãe nossa e que chega imantada pelo desejo desse pai perverso aos seus sentidos é alguém de quem você se vinga comendo a mulher dele esse é o seu tesão é a coisa mais óbvia do mundo o seu tesão mas também não é amor por ela você está comendo de vingança o seu tesão é do tamanho da sua vontade de ferir seu pai de ressuscitar sua mãe dos mortos se você se você não admitir do seu pai a única maneira a única maneira de não ser é perdoando perdoe seu pai e você vai começar a brochar em relação a sua madrasta porque o tesão que você sente por ela é equivalente a amargura a raiva e a certeza de que seu pai foi um assassino indireto da sua mãe por isso você mata seu pai aos pouquinhos comendo a mulher dele todo dia em nome de Jesus enxergue o diagnóstico enxergue a revelação enxergue a arquitetura dessa iniquidade e fique livre em nome de Jesus amém graças a Deus e você mulher decida ir para a terra distante vá cuidar de você em qualquer lugar do planeta você continua a nos ouvir a crescer a se converter a aprender o evangelho mas deixe essa casa com a gente porque amor não há em você por eles aí conveniência sim outras coisas sim que Deus te esmague na verdade porque nada podemos contra a verdade se não em favor da verdade amém e aí tem um amigo nosso aqui querendo entrar em contato com esse garoto é o Rodrigo da Lisa o Rodrigo quer falar com ele ele falou por favor dá meu e-mail para esse rapaz eu gostaria de conversar com ele por favor quero falar com ele isso manda um e-mail legal dá legalzão já mandei para o Judá botar lá rodrigoferreiraalves 2012 2012 arroba gmail.com olha aqui me diz só o primeiro nome do nosso amigo do garoto Deco Deco olha só filho olha aqui Dequinho fala com o Rodrigo Deco e o Rô viu Deco escreve escreve para o Rô e você vai conversar com um cara da tua idade legal para caramba desencanado que conhece Jesus que acabou de atravessar uma situação também de vitorioso sobre a hipocrisia isso em nome de Jesus você vai encontrar um companheiro de julgo da sua idade e que está sendo pai por esses dias isso tudo aconteceu enquanto a Lisa a namorada dele ficou grave e a gente está aqui caminhando com ele para você ver que o nosso negócio não tem nada a ver com o diabo nem com o inferno e nem com a igreja nem com a igreja só tem a ver com o amor reino de Deus só tem a ver com o evangelho Deco tá bom meu filho faz contato com o Rodrigo anota aí e se ele eu gostaria que ele fizesse um contato agora só para dizer Rodrigo estou aqui meu e-mail é esse e aí eu queria que o Rodrigo me dissesse aqui o Deco fez contato comigo é só para a gente eu vou ficar legal eu vou almoçar muito feliz se eu souber que Rodrigo e Deco se encontraram fantástico que coisa boa sei que você vai ajudar muito o nosso amigo Deco viu e olha só minha filha você mulher dessa história olha o meu facebook ninguém vai ler carta nenhuma o meu inbox só eu leio não tem perigo de botar nada no meu inbox não é publicações de terceiros não é o meu feed como chamam feed notícias nem seu mural não é o meu mural é o meu inbox mensagens 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 clique em mensagens e me inscreva me diga lá eu sou a fulana tal 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 eu quero conversar com você nesse particular tá legal em nome do senhor eu espero que acesseis amém vmv tv o canal é você an的话 t蜍 神 or para pequenos querem seguir o vs as vm tv Obrigado.